Deus é bom, é bom Aguardo a fim Na do Senhor Que revelou Se em meu ser Aguardo o Cristo Estou, Redentor Pois vai em breve Aparecer E faz-se a farce E oferei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus Vem me fará Airen se tem Não me dará Não me dará Aguardo é E os pés De Deus Fruir E faz-se a farce Se oferei Contemplarei Jesus, meu Rei Que para Deus Que para Deus Deus, meu Rei Deus me levará O céu aberto O céu aberto Jesus Deus aberto 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 Amém.